Você já reparou que algumas plantas conseguem soltar raízes com bastante facilidade quando a gente coloca com um pouquinho de água e outras colocando diretamente na terra? Mas não é de qualquer forma que você vai fazer isso. Por isso a gente fez esse vídeo para compartilhar com você a forma mais adequada para ter sucesso numa mudinha nova com pedaços da planta que você já tem aí na sua casa. Eu sou o Randal, vou dar um passinho para cá para sair do sol que minha produção já me informou que estava com sol na cara. Sou seu jardineiro e também sou professor de jardinagem e de coquedama online. A razão desse vídeo é exatamente essa. Como aqui na Vila Nina, a gente está em Salto, no interior de São Paulo, a gente tem muitas plantas, assim como eu tenho na minha casa também. Nem sempre dá para fazer de propósito aquela muda por estaca, quando é um pedaço da planta. Pegar a que você destaca colocar no enraizador, que existem vários, os comprados prontos, o hormônio enraizador ou aqueles que você pode fazer até com receitas caseiras que tem na internet. Quando você tem um, Ralf, só dá uma voltinha, só para ver a quantidade de vasos, a venda e recuperação que foram feitos pó da coquedama. Aqui, a gente se depara, né, às vezes por conta do vento, da chuva, de bater uma na outra com pedaços de plantas o tempo todo. A primeira coisa que a gente faz, a gente tem do lado da pia que fica ali atrás um copo, um copão e um pouquinho de água que deve ser trocada a cada dois dias para evitar a proliferação de mosquitos. Quebrou o galinho, a gente vai e coloca ali. Às vezes não dá tempo que a gente faz e espeta direto na terra. Só que pensa bem, vou pegar aqui um galinho de zamioku, uma planta muito amada, e aqui, temos raiz. Só que se você chegar com esse galinho aqui, né, para espetar direto na terra ou no substrato, pode ser que ele se machuque, quebre e acabe apodrecendo. Então, primeira dica bacana para você fazer aí na hora da correria. Posso pegar um palitinho para abrir o espaço, um pouquinho maior que o diâmetro da planta, né, ou até um pincel. Abro o espaço, coloco o meu galinho e deixo ele ali, firme e forte, ah, vai tomar muita água, não vai, tá no lugar certo ou não tá, não importa. Tenta, o importante é tentar e vai que dê certo. Vou te mostrar alguns outros exemplos que a gente tem aqui na bancada e vou até, claro, fazer aquilo que a gente adora fazer na sua frente. Tirar os galinhos debaixo da terra para a gente ver como é que eles estão hoje. Então, a gente tem aqui manjericão e quase todos os temperos você consegue fazer as mudas por estacas. A gente tem véu de noiva, olha só, é com florzinha já. Aqui foram espetados vários pedacinhos de galho depois de uma poda. Olha esse espetáculo. Essa jiboia já apareceu em outros vídeos. Esses foram espetados diretamente na terra. E aqui, a gente tem o desaminhocul, que você pode ver galinho menor, pouquinho médio e aqui uma duplinha. Vamos ver como eles estão ali embaixo? Vou apertar para tirar, pode ver que é um substrato bem soltinho. Esse aqui já criou até a batatinha, olha só. Vamos ver o pequenininho. Fazer assim para não correr risco de machucar ninguém. Ah, ó. Ele está aqui, ó. Esse não pode falar batatinha, né? É quase um batatão num galinho pequeno. E aqui, o outro. Agora, quando você já tem o galinho, que nem eu mostrei inicialmente, com um pouquinho de raiz, né? Ou tem mais de um, o que é legal você fazer se a ideia já é montar um vazinho? Em vez de colocar aleatoriamente os galhos espetados no vaso, você já agrupa os seus galinhos. Pega um vaso não muito grande, esse aqui estaria até um pouco grande para ele. Poderia ser do tamanho desse aqui, que está com uma folhinha de jiboia. Coloca um substrato bem macio. Caso você não tenha substrato, pegue a terra vegetal, essa terra comprada pronta. Pode misturar com um pouquinho de areia, carvão triturado, casca de pinos triturada, vermiculita, que aqui é uma loja, a gente sempre tem em mãos a vermiculita. Por quê? Não usar terra pura. Você não deve usar terra pura para não compactar demais o solo e não acabar sufocando as raízes, impedindo que elas respirem, né? Que elas tenham aquele início de vida bem saudável. Fez a misturinha, junto tudo e coloco no centro do vaso bem firme. Por quê? Quando você coloca folhas espalhadas muito aleatoriamente, a chance do vaso ficar bonito tem, mas demora bem mais. E quando você agrupa e coloca no centro do vaso, você já tem um vasinho pronto, bonito. Aqui as espadas. Lembrando que aqui no interior de São Paulo, a gente fala, quando a espada tem a borda amarela, a gente chama de espada de Santa Bárbara. Aqui a mesma coisa. Em vez de eu colocar um de cada lado, eu agrupo as plantas, as folhas, né? Elas começam a soltar as folhas novas por risoma, né? Que parece uma minhoquinha que vai andando embaixo da terra e saindo folha nova. E dessa forma você já tem pelo menos um vasinho pequeno, mais bonitinho, em vez de colocar as plantas, as folhas, dessa forma. Agora um caso clássico da nossa amada jiboia. Olha aqui a data. 30 de 10 de 2022. A gente está no comecinho de fevereiro de 2023. 23. Vamos puxar alguns galhinhos aqui. Uma coisa que gera muita dúvida também é como ela tem bastante raízes por aqui, olha só. Se na hora de colocar no vaso, você precisa preservar todas essas raízes. Não. Não precisa. Você pode até cortar algumas que estão mais compridas, puxar que as que estiverem podres já vão sair e você consegue trabalhar com mais facilidade. O que eu quero te mostrar, aqui, a gente tem folha nova vindo de baixo. Aqui você vê que as folhas estão amarelas. Era uma parte antiga da planta que estava com praga e aqui a gente já tem um broto novo. Aqui também, olha. Não sei se dá para mostrar bem de pertinho. Não sobrou nenhuma folha antiga para contar a história e a gente tem uma folhinha surgindo aqui. O que pode se fazer, nesse caso, da jiboia? E se você nos acompanha, sabe que a gente tem muitos vídeos com muitas dicas dessa planta. Aqui que eu te digo, a quantidade de raízes. Ah, tenho medo de mexer com raízes, tenho medo de cortar. Não tem problema. Eu posso enrolar, colocar o galinho no vaso e ter uma plantinha, um galho de jiboia. Só que o detalhe é que sempre que tiver esses pontos de raiz, essa parte marrom é a raiz, eu também posso cortar esses segmentos e enterrar, deixando só essa pontinha aqui que seria o galho novo para fora, mas depois todos eles também vão brotar como aconteceu aqui. Olha só. Por isso que a jiboia é conhecida como uma planta super fácil de cultivar, requer poucos cuidados e deixa o seu ambiente aí bem bonito, de uma forma bem rápida e bem tranquila. Não se preocupa que eu já vou arrumar isso aqui. A gente tem um vídeo aqui no canal falando de como cultivar jiboia na água. Caso você não queira tirar o seu galinho que ficou bem bonito, tirar ali do copo, né, ou da garrafa, o ideal é você colocar duas gotinhas de água sanitária. Muita gente tem medo porque se colocar um pouco a mais pode sim matar a sua planta. A opção é trocar a cada dois dias a água, dá para segurar, né, despejar ali na pia, completar de novo deixando sempre abaixo. Aqui no meu caso tem pedrinha e argila expandida, eu gosto de deixar a água sempre abaixo da pedrinha, nesse caso aqui da argila expandida. Com relação à adubação, a gente tem bastante fertilizante líquido que você pode colocar na água, sempre respeitando aquela dosagem que está na embalagem do produto, né, e a periodicidade também. Eu te confesso que raramente eu lembro de colocar o fertilizante líquido na água das plantas e elas vão muito bem, ainda bem, né. Aqui é mais um dos nossos berçários, é que a gente vai, ó, tem até, olha isso aqui que incrível, galho de rosa do deserto, está uns dois meses aqui durinho, com folha, num lugar que recebe até irrigação diária. Olha a Tradescantia, foi espetado galhinho também, no vaso de Ripsalis, e aqui, ó, que eu quero mostrar, isso aqui. Vamos puxar o buchinho. Esse buchinho ainda não tem raiz nenhuma que a gente consiga ver, pelo menos aí pela lente, mas o detalhe é que as folhas continuam verdinhas. E eu tenho buchinhos que estão em outro ponto aqui da loja, que sim, você puxa, eles já formaram raízes, eu já passei até para outros vazinhos. Então, como eu te falei no início, o importante não é nem saber se vai ter 100% de sucesso. O importante é sair espetando galhinho, os que quebram sem querer, e aqueles que você poda, já com essa intenção, seguindo essas regras bem básicas. Só para finalizar, vou pegar aqui um de Oropronobis. O vazinho é de murta, Tá vendo como importante é tentar? Porque aqui a gente já tem uma mudinha com apenas duas folhas da nossa tão importante, nutritiva, Oropronobis. Agora é com você. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas que são muito simples, mas realmente é para te incentivar a aumentar as suas mudas para você mesmo, para você poder presentear alguém, para poder praticar a jardinagem que é esse hobby tão gostoso, tão tranquilo, tão prazeroso para a gente poder fazer. Se você tiver gostado, eu peço gentilmente para você deixar um like aqui nesse vídeo e também compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Para você acompanhar um pouco mais aqui do nosso pequeno paraíso, do nosso dia a dia, tem o nosso Instagram, que é o Vilanina TV, e tem também o conteúdo do nosso site, vilanina.com.br, tem esse mundão de folhas e galhos aqui, e tem também o meu. Muito obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau!